Por volta das 7 horas e 20 minutos desta manhã de segunda-feira, um acidente foi registrado no cruzamento das ruas Itabira e Aimoré, no bairro Bancários, em Pato Branco. O acidente envolveu uma moto e uma Fiat Strada. Com um choque, o motociclista caiu e ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado para a unidade de pronto atendimento. Não houve outros feridos desta ocorrência.